Mas lembrando que não existe só o impulso da Lua, tá? Não existe só o impulso da Lua. A Lua é um dos ritmos astronômicos que nós seguimos, tá? A Lua é só um astro, tá? E só um dos ritmos que a gente segue, tá? Então, existem outros ritmos também que influenciam diretamente, pode potencializar o efeito. Isso aqui, preste bem atenção nisso aqui, que isso aqui é super importante, tá bom? E é o ouro. É o ouro que a gente está trazendo para vocês aqui, tá? Então, preste bem atenção. Então, a Lua, ela tem essa influência, tá? Do fluxo da seiva, mas a Lua só tem, só é um ritmo, só é um astro, trazendo só esse ritmo, tá? Então, tem as quatro fases da Lua, que é a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia, tá? E a Lua minguante, e temos outros ritmos também. Temos a Lua ascendente, temos a Lua descendente, temos as constelações também que vão influenciar, tá? Dependendo da movimentação que estiver acontecendo entre os astros, pode acontecer uma sobreposição de efeitos sobre a Lua, ou pode anular totalmente o efeito da Lua, ou ainda trazer efeitos negativos, tá? Então, preste bem atenção, que não é só a Lua, a gente está trabalhando a Lua aqui, mas não é só a Lua que vai influenciar na planta. A Lua é um dos astros e tem duas movimentações, dois ritmos, tá? Tem as quatro fases e tem a ascendência e descendência, que também vai influenciar. Tem as constelações, que também vai influenciar. Tem os planetas, que dependendo da posição, também vai influenciar. Tem ritmos diferentes, que também vai influenciar. Então, a gente trazendo todos esses ritmos, aí a gente potencializa ainda mais o efeito da Lua e aquilo que nós queremos plantar em abundância, para a gente realmente ter retorno econômico, tá? Então, quem quer produzir de forma comercial, ter um alto retorno econômico, só de seguir a Lua, só de seguir os ritmos astronômicos, você consegue potencializar ainda mais a sua agricultura. É incrível, gente, é incrível e realmente faz toda a diferença para o seu plantio, né? Então, assim, quem já faz, já vê a diferença e quem ainda não faz, o conselho que a gente dá aqui é que você comece hoje a fazer e a seguir, porque realmente faz toda a diferença, né? E...